Oi pessoal, Domingão aqui no Japão, vou começar mais um vlog aqui pra vocês, semana passada não teve vlog Porque eu não consegui editar os vídeos que eu tinha gravado, tem alguma coisinha gravada? Então eu vou colocar esses trechos da semana passada aqui agora pra vocês E depois a gente dá continuidade no dia de hoje Ok, vamos lá Bora lá E já vou mostrar pra vocês como que tá o dia hoje aqui em Okazaki Olha o céu bem claro, depois de vários dias chuvosos aqui né Má Só hoje, talvez amanhã já vai chuva de novo A gente tá passando agora por esse patinco, que é casa de jogos E daí eu me lembrei de uma fase que eu trabalhei no patinco Vou falar com vocês sobre isso agora, contar essa experiência pra vocês Não sei se eu já falei sobre isso aqui no canal, porque a gente já tem bastante tempo de canal né Então eu não sei se eu já cheguei a comentar Mas eu trabalhei no patinco, quantos anos, Má? Eu acho uns dois anos Eu trabalhei uns dois anos em patinco E o que é patinco? Acho que a maioria já sabe né Nessas casas de jogos japonesas tem aquelas máquinas de patinco e suroto Aqui no Japão a gente fala suroto, suroto Que é aquela máquina de set, sabe? Que tem que dar os três sets E vou contar um pouco dessa experiência pra vocês Como que foi trabalhar em patinco aqui no Japão Como era Eu acho que não é muito bem visto né Quem trabalha em patinco Normalmente falam que são os furios que trabalham em patinco Que são pessoas meio que erradas assim né Eu trabalhava pouco tempo né Tinha dois turnos lá no patinco que eu trabalhava Então eram só sete horas né É, eram sete horas Aí tipo, chama Rayaban e Osoban Rayaban é a parte do dia e Osoban é a parte da noite Tive muita sorte nessa parte né Porque eles me contrataram fazendo só Rayaban Porque eu já tinha as meninas né Quando eu entrei Então eu fazia só o dia e o calendário É você que escolhe também os dias que você quer ir trabalhar E normalmente tem que trabalhar de sábado e domingo né Não tem folga assim fixa E você não pode folgar sábado e domingo E eu consegui também isso Então eu tive muita sorte nesse patinco que eu trabalhei Porque eu trabalhava segunda, terça Daí quarta eu folgava também Porque eu colocava na minha qualidade de folgar no meio da semana E trabalhava quinta e sexta Eu ia quatro dias na semana e ainda folgava sábado e domingo Então era tipo assim, diferente das outras pessoas Porque quem se propõe a trabalhar em patinco Tem que trabalhar qualquer dia da semana E de dia e de noite né Tipo, fica uma semana de dia E daí na semana seguinte já vira pro turno da noite E eu ficava só de dia trabalhando quatro meses por semana Então eu tinha muitos privilégios lá Só que não era um ambiente saudável né Porque vocês sabem que quem vai no patinco São os que são viciados em jogos né Então é um ambiente muito pesado Fora que lá dentro é um barulho assim É muita máquina junto Então o barulho do patinco é... 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 É demais assim No começo a gente até estranha assim Fica com dor de cabeça Até acostumar com aquele barulho das máquinas E não tem como usar bimicei Porque você usa o encamo que é o microfone Porque todo mundo tem o seu Aí colocava assim na orelha E tem que ficar escutando o que o pessoal tá falando Aí era assim que a gente se comunicava Aí colocava aqui pra escutar E falava por um que a gente colocava aqui na lapela E foi assim uma experiência bem diferente Foram que era liberado pra fumar também É... Eles podiam fumar à vontade lá dentro É os clientes né Que a gente chamava de Okakusama Então eles... Nossa era muita fumaça de cigarro E eu não fumo né Então imagina Acho que nesses dois anos eu fumei Dizem que é até pior você inalar a fumaça dos outros Porque não tem como você não inalar a fumaça O uniforme também Tinha o uniforme de verão E o uniforme de inverno Que era tipo O de inverno era camisa Colete Gravata Saia Meia Meia É... Alta Aquelas meias pretas altas E sapato Era tênis Eu ia de tênis Eu nem lembro direito E daí o de verão Era um uniforme Parece de líder de torcida né É um uniforme bem... Cheguei né Era rosa Era rosa pink Branco E tinha azul marinho no uniforme Se eu tiver foto Será que eu tenho? Eu vou... Colocar aqui pra vocês verem Bom, a gente chegou aqui na minha mãe E depois se vocês tiverem mais curiosidade sobre o que eu quiser que eu fale mais Igual eu falei né O salário era R$1.200 a hora Pra mulher é um salário bom assim Pra quem faz seu dia né Depois eu falo mais sobre isso que a gente chegou aqui na minha mãe Tem assim ó... Tem assim ó... Que é seto, tem choco Aqui mãe Peixinho, arroz... Esse é bom né Toda mesa já tem os temperos aqui O chogar que é... O chogar que é vendível e vários tipos de molho Olha é muito barato gente Tudo isso aqui ó... Por R$530 Aí vem bisoshiro que é a sopa, salada e uma carne com arroz por baixo Mãe e cavaleiro Fui buscar pra todas Tem água de chá mãe eu acho pra se servir de graça Óleo da minha mãe É um peixinho com um pouco de carne, arroz, saladinha e... Mãe, onde isso é o cheiro seu? É um peixinho com um peixinho É um peixinho com um peixinho Chá e água de graça O Mãe escolheu esse chá de arroz Aqui ó... Mas parece chá verde Você quer chá mãe? Minha mãe também vai... Gelado também? Tem quente e gelado Eu vou de água mesmo gente Eu escolhi a opção low carb que tem no cardápio também É carne de porco, salada e a sopinha Igual de todo mundo Já estamos na Uniqlã E aqui tem muita coisa legal Fazia tempo que a gente não vinha aqui E tá cheio de promoção também Dessa queima de estoque de verão E tem umas peças já vendendo de outono e inverno Tem moletons aqui vendendo Por apenas R$1900 E tem a parte de jeans aqui também Ali em cima Que tá por R$1900 Muito barato Aqui tem várias outras peças também Eu peguei algumas coisas pra provar E tem essas assim também Olha eu peguei essas aqui pra provar Essa aqui Mas eu tenho duas coisas Ah essa aqui da parte masculina Você gostou? Ah então pega Parece bem confortável né M Tá bom Mostra essa outra camisa que você pegou também Tá na promoção essa Olha gente Camisa branca Básica Só tinha tamanho L né mãe Mas ela gostou Tinha um modelo aberto pra ver É básico Muito bom Tô vendo aqui as saias Todas por esse mesmo valor R$1290 Uhum E tem essas blusinhas básicas Aqui também Por esse mesmo valor Tem aberto aqui pra ver qual é o modelo Bonitas né gente Pra usar com jeans Bem legal Já tô aqui no provador Vou aproveitar e mostrar o look Que eu tô usando hoje Este Ó vou mostrar pra vocês gente A parte masculina Essas jaquetas bomber aqui da Uniqlo São muito famosas Todo mundo gosta Porque elas não são volumosas Ó Vema Ela é super levinha E ela aquece muito Daí ela cabe dentro dessa sacolinha aqui gente Não é boa? Ela é muito boa Ela é muito boa E é super levinha Ele vai provar Pra mostrar pra vocês Tem várias cores Tem até a parte de coletes Que é o mesmo esquema Vou colocar dentro aqui ó É leve, muito leve Tá bom? Aham Ficou bonito Melhor que aquelas grandonas Gente Gente, o preço das calças jeans aqui Estão super baratas Estão super baratas Olha, masculino 2.000 Mostra essa aqui Que eu gosto desses jeans mais escuro Você quer tradicional? É Bonita também Mesmo valor gente Olha que baratinho Essa aqui Essa aqui não é aquela que aperta aqui Ah, pra vocês que não gostam né Essa aqui fica coladinha aqui Não dá Tem várias cores gente Tem cá aqui ó Ah, esse tá um pouquinho mais caro É meio social né 2.900 Aqui Tem verde assim também Ó Bonito? Comprinhas finalizadas Minha mãe pegou as duas coisinhas Que ela tinha falado E eu peguei mais duas peças também Tem três peças Ah, você comprou mais uma? Ó Minha mãe vai mostrar pra vocês O que ela escolheu lá Tem as duas camisas Que a gente já tinha mostrado Aqui ó É bem prático Eu gosto também das regatas de lá Porque já vem com esse bojinho É bem prático E a malha é muito boa né É boa Todo mundo que comprar essas regatas aqui Não se arrepende Porque elas duram bastante também Qual é o valor mãe? 1.990 2.900 Ah, e os outros itens a gente já mostrou né E depois eu mostro as minhas Vamos pra onde agora? Vamos pra Vibe Vibe de novo Para Vibe Você chegou Quando arrival Veja Deveja 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 Seist Se inscreva no canal. 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 Pessoal, começando mais uma semana aqui no Japão e a gente já começa no pique, né? Vamos lá. É, pra começar bem o dia, já dá um gás. Vamos lá, já foi pra escola, só pro trabalho. Antes da academia, vamos puxar mais um pedido. E vocês, como passaram o final de semana, espero que bem, espero que tranquilo. Essa semana eu vou tentar fazer o resumo da semana. Olha quem vai lá pra mim. Enquanto eu resolvo as coisas aqui no celular, ele vai lá despachar o pedido hoje. Voltando. Concluído. Muito obrigada. E aí eu vou aproveitar e falar mais uma dica de Mercari pra vocês. Como a gente não é tão fluente no idioma, eu sempre falo, né? Que não precisa de saber Nihongo pra vender lá. E uma coisa que eu tenho, assim, pra facilitar nas respostas, porque lá você vai conversar bastante, até com os clientes, é deixar uma pasta separada lá nas notas, só do Mercari. Aí, tipo, você salva as respostas mais frequentes. Vou dar um exemplo. A maioria dos clientes, eles pedem desconto, né? Em alguns produtos. Então, assim, você já deixa algumas respostas salvas de se você vai dar o desconto, quanto de desconto você dá. Tudo isso, assim, eu deixo essa pastinha. Eu vou deixar aqui a pasta gravada e vou mostrando pra vocês as minhas respostas salvas. Eu deixo em português, pra eu saber, né? O que que tá escrito. E em japonês, todas as respostas que eu tenho que dar pros clientes. Em relação também a medida, se for roupa. Se você não deixar especificado na descrição do produto, eles vão perguntar qual é o tamanho, altura, comprimento, largura, etc. Aí você já deixa também essa parte salva, assim. Aí você só vai mudando o valor das medidas conforme você vai medindo as peças de roupa, né? Outro tipo de resposta pronta que você já tem que deixar salvo é, por exemplo, a gente acabou de enviar o produto. Aí mandar uma mensagem agradecendo o cliente pela compra e avisando que acabou de enviar. Ou quando o cliente compra o produto também, você já manda um texto, assim, certinho. Muito obrigada por sua compra, prazer em conhecê-lo. Aguarde um pouco até o envio. E vai escrevendo tudo isso, assim. Vamos tentar fazer uma transição o mais tranquilo possível. E... Horoshiku nigaishimasu, né? Mais ou menos isso. Essas respostas, assim, é bom deixar salvo, porque daí é só você copiar e colar. O importante também não demorar muito pra enviar, né? Sei que já envia rápido, né? Porque o japonês gosta de... É, tipo... O que a empresa já quer receber logo, né? É que a gente deixa lá também na descrição do produto, quando vai vender, os dias que você vai demorar pra enviar. Então, mandar naquele prazo que você coloca, porque tem de um a dois dias, aí tem de três a quatro dias, se não me engano. E tem de quatro a sete dias, mais ou menos, eu acredito que tenha. É que eu sempre deixo de um a dois dias só. Tipo assim, a pessoa que comprou, no dia seguinte a gente já tá enviando, né, Má? É que o japonês, se você falar assim, ah, tô enviando daqui a dois dias, se você não enviar, aí você vai pisar na bola com ele, ele não vai comprar mais de você. Esse japonês é bem chato nessa parte. É sistemático, né? Ou ele vai te dar uma avaliação ruim também, se você não enviar no prazo. Mas, assim, caso aconteça imprevisto, ou não dê pra enviar no prazo, é só mandar mensagem explicando, que eu acho que tudo se resolve no diálogo também, eles gostam de ter essa comunicação certinha. É mais ou menos isso. Agora, nossos planos são malhar. Malhar. Bora lá. Concluído com sucesso, mais um dia! Yeah! Missão cumprida. Missão cumprida. Voltamos. Já de banho tomado, agora a gente tá indo fazer compra e vamos levar vocês com a gente nessas compras também. Se ficar muito repetitivo essas compras, eu tenho um vídeo que eu não coloquei ainda de compras que a gente fez na semana passada. Como o vídeo de semana passada não foi vlog, aí eu vou colocar esse trecho porque o mercado, eu acho que acredito que continua igual, né? De uma semana pra outra, as coisas não mudaram, as coisas não mudaram. Então, eu vou colocar esse trecho agora pra vocês e daqui a pouco a gente volta. Onde chegamos, Má? No idioma. É o mercado de congelados. Mais uma vez aqui, gente, vocês já estão cansados de ver esse mercado, mas vamos mostrar de novo pra vocês. Já logo na entrada, Má quer mostrar pra vocês o que que é isso, Má, biscoito. Quer levar? Tá barato, né? Aham. Leva esse pra gente provar, então. Aham. Olha esse, gente. Não tem açúcar adicionado e é coco. Tipo um snack de coco. A da Indonésia. Também tá barato. Vamos levar esse. Tem banana chips também, mas eu não sou muito fã. E esse aqui é tipo tacos, né? Tortilhas. Tortilhas, quer dizer. Isso mesmo. Salgadinho que você ama. Gostinha. Eu gosto desse, mas essa semana não. Molachinha. Ó, tá barato? Vai levar? Barato, né? A capa é minha. É. Aqui tá mais barato do que nos outros mercados. Tá, tá. R$5,50. Tem a versão de chocolate também, mas uma prefere tradicional. Acho que eu vou levar esse aqui pra assar, então. Que ela gosta de tomar esses leites pro tempo. Pra academia. Mas porque aqui é diferente de preço. É, então. Tá bem diferente, né? Vai. Vários tipos de misopo. Vários tipos de molho, né? Temperos. Olha. Tempero coreano. Eu não sei usar essas coisas. Por isso que eu não compro muito. Aqui é tudo molho de pimenta. Olha. Barbecue sauce. Parece bom. Aqui é alho já temperado, moído, com limão. Diferente, né? Eu vou levar esse aqui pra eu provar, porque ele ama morango. E tá um preço bom também. Eu também gosto. Outro docinho de amendoim. Diferente também. Nunca comprei desse. Eu comprei um de coco, mas ele era muito doce. Então eu não vou levar hoje. Tem que adicionar o poteco. A sessão de batatas, olha. Tem batata smile, esse tipo de batatinha. Tudo bem prático assim, ó. Só pra colocar na airfryer ou fritar no óleo mesmo. Aqui tá tudo vazio, ó. Vendeu bem. Olha. É churros. Pacotão de churros. Eu não sei se a gente já mostrou, mas vende, olha. Pão de queijo da Pico e Pato. Mais uma paradinha aqui. E agora no seio. Inclusive falaram do seio recentemente, então a gente vai mostrar de novo. A gente tá sempre aqui, porque é do lado de casa, né, Má? Certinho. Sim. Bora lá. E aí, o iogurte do outono. Esse aqui é de maçã com pera. Da Bio. Eu adoro essa marca. Barato. Olha, gente. Sempre tem, né? Vocês são do Halloween. Todos os mercados. Até o ovo, gente, com a embalagem do Halloween. Vou levar ovo. Eu queria mostrar pra vocês a seção de snacks coreanos. Tem vários tipos diferentes. Esse aqui é tipo churros. Assim, picante. Olha, é de cebola com queijo. Esse aqui é tipo croissant. As embalagens são bonitinhas, mas normalmente o sabor acaba decepcionando um pouco. Olha, esse aqui é picante, hein? Na parte de snacks, que a gente adora. Voltou vários snacks de batata doce. Eu acho que é a época. Aqui, ó. É tudo promoção, preço vermelho. É. Ó, tudo vermelho. Etiqueta vermelha, promoção. Aí, quando não tá, fica normal, assim, branquinha. Olha, chocolates importados, que a gente ama também. Hoje também, gente, eu esqueci de falar que a gente tem pedido pra enviar pro Brasil. Então, a gente veio aqui ver se aqui tem preços mais acessíveis pra envio. A gente tá aqui. É o paraíso pra Luna, né, Má? Ela ama esses aqui. Esses bonitinhos todos. Se bem que ela tá fazendo a limpa no quarto dela. Mas, aqui tem muitas coisas legais pra quem gosta. Vem pra lá. Olha os corredores. É, olha, tem uns jogos aqui que o pessoal aluga. Tem uns que são pra comprar mesmo. Jogos de tabuleiro. Oi, gente. Já nem sei mais que parte eu tô desse vlog, mas, enfim. Já fizemos as compras. Eu mostrei pra vocês as compras, acho que, da semana passada. Porque hoje eu gravei poucas coisas lá no mercado. Mostrei pra vocês também que nós passamos na parte onde vende itens de anime, mangá, essas coisas pra ver uma encomenda. Antes de fechar essa encomenda, a gente manda pro cliente a primeira busca pelos produtos pra ver se está ok, se os valores estão ok também. Então, a gente fez essa parte lá. Hoje, como eu tenho bastante serviço pra fazer, assim, no computador, então... Ops! Olha que bagunça. Então, mas foi... Isso aí eu pra entregar sozinho hoje. E eu fiquei pra resolver essas partes, né? Também tenho caixinha pra montar, pra despachar mais dois pedidos. Vou passar os vídeos também que eu gravei pro computador. Semana passada não teve vlog por conta dessa correria, assim, que a gente tá tentando se organizar melhor em questão dos horários. Mas, por enquanto, tá tudo dando certo. Tá legal do jeito que tá. Outra coisa que eu queria fazer também hoje, organizar a casa. Aconteceu um previsto aqui em casa que o ar, como ficou muito tempo sem limpar ele, aí ele acumulou água, não sei da onde, e eu só sei que essa água alagou toda a nossa estante. Aí o que aconteceu? A estante acabou mofando. Que é a estante branca que nós temos aqui, que até vou mostrar pra vocês agora. Olha, tão vendo ali já, ó? Tipo assim, aconteceu faz uns dias, então a gente não imaginou. Secamos toda a parte dessa estante, mas mesmo assim, olha que nojento que tá. Acabou mofando essa parte. A gente já tirou os livros pra não se perderem os livros, né? Que é muito importante. Essa parte aqui tava segura, então a gente deixou os livros aqui. O que não mofou a gente deixou, né? Os itens aqui. Mas tem muitas partes, olha. Ele molhou, abriu aqui também essa parte. Então a gente vai se desfazer dessa estante. Eu vou desmontar ela hoje, enquanto o Má tá lá trabalhando. E vou tirar já ela daqui. Essa situação atual, imprevistos acontecem. Olha como tá nojento, meu Deus. Mas enfim. A gente vai procurar a estante com calma. Já procuramos na Amazon. Já procuramos em algumas lojas de imóveis também. Não encontramos do jeito que a gente quer. Então eu vou tirar as suas coisas. Porque tudo que tem aqui, tem lugar pra guardar. Sabe? Enquanto não acha a estante. Então não é uma coisa urgente. Aí eu vou tirar, desmontar essa estante. E vou tentar gravar. Mostrar um pouco desse processo pra vocês também. De organização. Que é uma coisa que eu quero também introduzir mais no canal. Então vou unir o útil ao agradável. Tá tudo certo. Você chegou agora do trabalho. Olha, eu mostrei pra vocês o leite que a gente comprou pra ela provar. Antes de malhar. Ela vai experimentar. E a Hermione me anda no fundo. E aí, nota? A Hermione. Ela quer... Sai daqui! Nossa, surpreendeu então. Eu não tenho aquele gostinho que tem a proteína. Tipo, você tomou a proteína. Sempre tem aquele gostinho no fundo. Eu não senti. Aprovada então. Sim. Compre então. Quem gosta de tomar proteína. Quer provar aquela bolachinha lá no fundo? De morango? Esse? É. Ela é bem gostosa. Surpreendeu também. Mostra aqui no vídeo. Eu provei com o pai à tarde. E sem esperar grandes coisas. É francês, eu acho. Tá marcada aí. É, não parece aquela que é a minha irmã, né? É. E o gosto é bem parecido. E eu achei ela grande, olha. Brantinha. Hum, é igualzinho. É boa, né? Eu gostei bastante. Não imaginava que fosse assim. É da França mesmo. Gostou? Bem boa. A Lula vai provar também a bolachinha. Provar? Tchau. Mais um dia de caminhada por aqui. Hoje eu tô num lugar diferente. Pertinho de casa também. Música 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 Oi gente. Terça-feira no Japão. Má tá comendo. O que você tá comendo, Má? Má grandeu. A Luna fez. A Luna faz tudo, né? Olha gente, hoje eu não me arrumei pra gravar porque a casa tá desorganizada. Eu falei pra vocês ontem, né? Do armário lá da sala, mostrei pra vocês como que tava e falei que ia gravar esse pedaço pra vocês. Desmontando o armário, só que eu não consegui desmontar tudo, né? Aí desmontei metade do armário e aí depois o Má chegou do trabalho e ele terminou de fazer. E eu acabei não gravando essa parte e daí tá uma zona aqui em casa, então hoje eu vou tirar o dia pra organizar a casa. Podia estar gravando essas partes, se eu não mostrar que é legal também, né? Mostrar coisas de organização. Mas quero fazer correndo. Tem muita coisa pra fazer, tem caixa pra embalar também, né? Pra enviar, pra fazer o teste pra ver como que vai ficar o tamanho, peso e o que mais? Tenho que colocar itens pra vender também no Mercari. Quero fazer a limpa aqui. Tô preocupada com esse negócio de bolor e tal, então vou tirar esse dia pra limpar essa parte aqui de baixo. E amanhã a gente volta, né? Porque amanhã vamos desfolgar, né? Na parte da tarde. Então aí a gente vai conseguir gravar mais pra vocês. E é isso. Isso. Olá, gente. Olá. Já é quarta de férias aqui no Japão e a gente vai dar continuidade no nosso vlog da semana. Hoje a gente vai olhar móveis, porque eu já contei pra vocês a história da estante. Estância e estante na sala. Então a gente vai em... Aonde? Aqui, ó? Aqui. Ver se tem alguma coisa por lá. E hoje tá chovendo. Olha. Chove, pá. Tá chovendo, vocês conseguem ver? Ó, a estante aqui na chuva. Dá mais foi ali. É, tá. Já dá pra usar blusa, olha. Então, nossa. A gente vai aproveitar e comer por lá também, né, mãe? É, comida boa, né? Chegamos. Vamos conferir as novidades. A gente já tá aqui na fila e eu quero mostrar pra vocês, olha, tem sobremesa, a gente gosta dessa, né? Então a gente pegou essa. Mas tem sobremesa de Halloween. Aí quero mostrar assim, tá bom? Sempre que a gente vem aqui, nossa primeira parada tem que ser comida. Comida. Tô falando junto com a moça. Essa sobremesa aqui é muito boa. E eu adoro esse pranitoboro que fala aqui no Japão. É muito bom. Itadakimasu. É vegetariano, né? Purei. E batatinha. Agora a melhor parte, gente. É tão gostoso esse aqui que a gente vai levar pras meninas se tiver o fechado. Que elas adoram também. É bem docinho. Delícia. Melhor parte. Muito bom. Agora eu vou ter que comer esse negócio aqui. É a comida. Que nota você dá pra eles? E lima. Dá um cinco. Dez, né? É bom. Gente, a gente já tá na parte dos móveis aqui. E já tem, ó, decoração de Natal aqui. Lá na entrada também tinha, né, Má? Essas estrelas são de Natal. Vamos olhar e gravar tudo pra vocês. Olha esse quarto. Que bonito. Eu adoro vir aqui. Ver todas essas coisas. Mostrar tudo. Olha esse mostruário de cozinha. As cozinhas do Japão, elas são assim, bem estreitas, né? Pra otimizar o espaço. Parte da geladeira, os armários. Olha, é grande. Coloca, fica aqui pra gente ver o tamanho. É grande, é um bocadinho bem grande. É só um banheiro. Aí ali, ó, a parte da sala. Tudo muito bonito. Olha, Má, o escritório desse. Bem legal, hein? Sem exoscar, né? Uhum. Estilo rústico. Você também. Olha, já tá em decoração de Natal. Tem uma sala toda decoradinha. Muito bonita. Hoje é um ótimo dia pra vir olhar, porque como não é final de semana, tá dando pra gravar várias coisas e olhar com calma todos os itens. Agora a gente tá na parte das estantes, que era o que a gente queria. A ideia do Má é uma estante com haki já, né, Má? Que daí coloca, tipo, a televisão assim e daí fica a estante no fundo. É uma boa ideia. Olha que bonita é essa. Aí ficaria a televisão e a parte dos armários. Gostei. É separado, né? É separado, acho que só essa parte é 31, aquela é 33. Mais essa parte de baixo, mais 33. 100 mil compras. Olha, tem preto também. Chique, fica chique, né? Aqui tá o valor. Acho que esse é o valor total. É, tá com desconto esse. Tem uns itens bem mais em conta, tipo assim, que é o que a gente tinha mais ou menos parecido lá em casa, né? Assim, por 10, 990, tem outras cores. Olha, essa aqui é bem parecida com o que a gente tinha em casa. 22.990. Esse aqui, ó, quase o tamanho lá. Isso aqui é legal. Uhum. Mas olha isso. Olha que barato. 2.500. Tem só de madeira, assim, meio rústico. Bonito também. Tem vários tipos, mas em conta aqui. Olha essa de 16. Legal. Gente, agora já são quase 6 horas. As meninas daqui a pouco chegam do trabalho da escola. E a gente acabou de chegar em casa. Eu não consegui gravar mais lá pra vocês, mas eu acho que eu consegui mostrar bastante coisa até. Olha também essa sacola. A estante eu acabei não comprando ainda, porque eu ainda tô pesquisando valores. Tô vendo odios pelos preços mais acessíveis e quero ainda olhar em outros lugares que eu não olhei. Vou tirar primeiro este, que é a sobremesa que a gente mostrou lá pra vocês. Esse a gente sempre traz pra casa quando as meninas não vão junto, porque elas gostam bastante também dessa sobremesa. A gente vai lá pra comprar comida. Aí pegamos esses chocolatinhos aqui com caramelo dentro. Mais um. A gente só pegou três, porque o Mar não gosta muito desse chocolate com caramelo. Mas pegamos uma barra ao leite normal. A gente sempre acaba pegando becilhinhas lá de comer. Aí peguei essa bolacha rechada de chocolate também. De itens pra casa, eu não comprei muita coisa. Pegamos esse kit de espelhos. Ele vem quatro. É, quatro. Quatro espelhos. Quando eu colocar, eu vou mostrar pra vocês também. Peguei essa velhinha de cheiro. Tava num preço muito bom. Ela é bem cheirosa. O Sarah já comprou uma dessa. Aí eu peguei a menorzinha. Que tava, acho que em promoção hoje. Ela tem cheirinho de framboesa. Frutas vermelhas, eu acho. Dois vasinhos. Desses, que eu já tinha comprado antes. E eu comprei mais dois, porque nesse negócio de umidade que deu aqui em casa, um dos vasinhos ficou cheio de bolor também. Aí eu vou ter que jogar fora. E eu vou, como eu gosto muito, então eu peguei mais dois. Sempre vou lá e compro esses panos de prato. Porque vem bastante, né? Vem quatro e é muito barato. E daí eu gosto de trocar, porque eles vão amarelando, né? Conforme o tempo. E aí eu prefiro comprar novos do que deixar de molho, essas coisas assim. Então eu sempre vou trocando. E por último, peguei esse conjunto com seis copos. Pegamos, né? Esse aqui foi escolha do mar. Trocar os copos de casa também. Então é isso. Essas foram as comprinhas de hoje. E gente, quero aproveitar esse take do vídeo pra mostrar também aquelas comprinhas que eu fiz na Uniqloor. Desde que eu comprei, não usei os itens pra poder mostrar em vídeo. Foi no dia que eu fui com a minha mãe. Coloquei esse trecho no vlog de hoje. Vou aproveitar esse momento pra mostrar então. Só peguei duas peças lá. E só porque estavam bem baratas. Que na verdade eu fui mais pra levar minha mãe e também pra gravar conteúdo pra vocês. Achei essa bata branca lá. Confesso que eu só peguei porque o Má falou que tava muito bonitinha. Eu levei até o provador. E gostei de como ela ficou no corpo. Então eu peguei. Batinha assim, branca. É super básico. Vai com tudo e não tem erro. Tamanho S. E tava por R$1.290. Lá tem vários itens, né? Com preços muito bons. Então tem que aproveitar. Mostrei pra vocês as saias longas que estavam com preço bom. Aí eu provei essa daqui em jeans. Como eu falei pra vocês, essa estação de outono aqui no Japão vai tá muito em alta, né? Peças em jeans. Então eu peguei pra usar mesmo um look total jeans. Eu tirei a etiqueta dela. Mas ela foi o mesmo valor da bata. R$1.280. Tá um preço muito bom. Adorei. Essas foram as duas comprinhas que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu ia finalizar o vídeo agora, mas já tô olhando no relógio que daqui a pouco as meninas estão em casa. Então eu vou esperar elas pra gente finalizar o vídeo de hoje com vocês. Tá bom? Editando e... E gente, como vocês viram, eu tava editando o vídeo e lembrei que eu esqueci de finalizar o vídeo com as meninas. A saída tá no trabalho hoje, mas vou ter que finalizar o vlog de hoje por aqui. Porque já é sexta-feira e amanhã o vídeo já vai pro bar. Então é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, galera. Ajuda bastante a gente. Um beijo bem grande a todos e... Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!